Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tive o sininho. 1, 2, 3, agora não acertou a porta Já foi metade, já foi metade, vamo lá Agora vamos sozinhos pela da manha 1, já foi, calma, já apareceu aqui Boa, 1, não, não, 2, 3 Mano, recupera sangue, calma Puta, quase que deu merda, véio Esse aqui é o falso, que bosta Calma, ali, ali Nossa, mano, sai, mata esse aqui Calma Puta, não, puta Ah, mano, não vai, não Vai, calma, calma Corre, 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 corre Não Vai, uma Duas Mano, só deu duas, que bosta, véio Cadê? Esse merda aqui Olha ali, olha ali Não, direita aqui, calma 1, 2, não, velho Sanguinho, 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 sanguinho Vai, vamos Mano, tá quase, velho Vamos matar esse desgraçado Eu vou direto nele 1, 2, 3, 4 Mano, olha aí, você não morreu Como assim, mano? Que roubo Puta, o bicho tá na alma, velho Puta, que bosta Como que não morreu, mano? Calma Caraco Aqui, uma Boa Caraco, velho Passamos essa merda Chupa, desgraçado Caraca, que difícil, mano Mano, meu feiticeiro acabou virando um guerreiro aqui, velho Tive que mudar só pro ataque pra conseguir passar dessa merda Magia é quase impossível ter passado É muito lento, mano A magia, essa bosta Caraca, foi treta, mano Que da hora Tá, vamos aceder aqui o fogueio Vamos aceder aqui o fogueio Aê Boa Mano, de feiticeiro é foda, velho Cê é louco, viado É, consegui, mano Consegui, mano Consegui, mano Isso aí Vamos respirar aqui agora Uhul